As 10 pessoas mais ricas do Brasil, o que eu vou trazer aqui hoje é os 10 maiores bilionários do Brasil Isso de acordo com o ranking da revista Forbes, da edição dela de setembro agora de 2020 É a lista mais atualizada E tu tem ideia de quem seja as 10 pessoas mais ricas do Brasil? Quer saber isso? Vem comigo no vídeo Olá pra quem ainda não me conhece, eu sou o Gambim Se tu é novo aqui no canal, já te inscreve no canal, já deixa o like aí Que hoje, agora, a gente vai falar sobre as 10 pessoas mais ricas do Brasil Os 10 maiores bilionários Existem atualmente 238 bilionários do Brasil É bilionário pra caramba, hein? Isso entre homens e mulheres Nessa lista que eu vou trazer, tu vai ver quem é o homem mais rico do Brasil E quem é a mulher mais rica do Brasil Existe uma mulher aí entre as 10 pessoas mais ricas do Brasil E olha só, a fortuna desses 238 bilionários Somam 1.6 trilhões de reais E só esses 10 primeiros da lista A fortuna deles já somam mais de 272 milhões de reais Então vamos ver quem é que são essas pessoas aí Esses 10 bilionários brasileiros Então a gente vai começar no ranking, né? Como do décimo, que tá na décima posição até a primeira posição E na décima posição a gente tem o Luciano Hang É um cara aí que aparece bastante nas redes sociais, né? Se tu acompanha alguma rede social, provavelmente já viu ele E ele é o dono da Rava Que é essa loja aí que tem em Santa Catarina Uma loja bem grande, quem passa por Santa Catarina vê várias e várias dessas lojas Ele tem 57 anos Então a fortuna dele vem do ramo de varejo, né? Que é dessa loja E o patrimônio dele está avaliado em 18.72 bilhões de reais Na nona posição temos Ilson Matheus Ele é dono do grupo Matheus Que é uma rede de supermercados Ou seja, o patrimônio dele vem também do varejo Ele tem 57 anos É do Maranhão E o patrimônio dele está avaliado em 20 bilhões de reais Na oitava posição temos a única mulher da lista Que é nada mais, nada menos do que a Luisa Trajano Que é dona da famosa loja Magazine Luiza Uma loja muito falada na bolsa de valores aí No mercado financeiro Devido a sua grande valorização nos últimos anos No seu grande desempenho, nos seus bons resultados Ela é uma mulher de 68 anos É de São Paulo Então a fortuna dela vem das lojas, né? Setor do varejo E ela tem um patrimônio de 24 bilhões de reais Uma grana boa Boa mesmo Sétima posição temos André Esteves Ele é um dos fundadores do banco BTG Pactual Ou seja, a sua fortuna vem do setor financeiro Ele tem 51 anos e é do Rio de Janeiro Com um patrimônio bilionário avaliado em 24,96 bilhões de reais Na sexta posição temos Alexandre Barron Ele é um dos sócios fundadores da 3G Capital Que é uma empresa aí que controla outras empresas Como Ambev, como Ketchup e Rens Como Burger King, lojas americanas A fortuna dele vem do setor de investimentos Ele é do Rio de Janeiro Tem 53 anos E o patrimônio dele equivale a 34,32 bilhões de reais Quinta posição temos Carlos Alberto Sucupira Que também é da 3G Capital É sócio do anterior Tem a fortuna dele do ramo de bebidas e investimentos Do Rio de Janeiro com 70 anos de idade Tem um patrimônio de 42,64 bilhões de reais Quarta posição temos Marcel Hermann Telles Que também é um dos sócios fundadores da 3G Capital Ele também é do Rio de Janeiro Tem 70 anos de idade E tem um patrimônio avaliado em 54 bilhões de reais Terceira posição temos Eduardo Saverin Com 37 anos de idade De São Paulo É a origem da fortuna da internet E muitos não sabem Mas esse Eduardo Saverin Ele é um dos fundadores do Facebook Quando a gente fala em Facebook A gente só fala do Mark Zuckerberg, né? Pois é Esse Eduardo Ele era colega de quarto do Mark Zuckerberg E aí como ele fazia economia Era o cara das finanças ali O Mark Zuckerberg convidou ele Para ser sócio no Facebook Ele cuidava da parte comercial e das finanças E o Zuckerberg fazia a programação, né? Mas para vocês saberem um pouco da historinha Aí eles sempre tiveram muita discussão ali Desde o início não se acertaram E acabou que o Eduardo saiu do Facebook E levou uma quantia em torno de 2% do Facebook Ele é proprietário Existe o filme que é baseado na história do Facebook Que é a rede social Se tu não olhou ainda o filme Eu te aconselho a olhar E tu pode ter uma ideia de como que era Que foi a história dos dois Tem um patrimônio de 68,12 bilhões de reais Vai deixando o teu like aí, ó Se tu tá gostando desse tipo de vídeo Sabendo quem é que são as pessoas mais ricas do Brasil Os bilionários Se tu quer saber diretamente a origem Tipo, como que foi a vida dessas pessoas Desde o início Se tiver aí alguns milhares de likes Se tiver mais de mil likes aí no vídeo Deixa nos comentários qual que vocês querem saber Que daí eu vou fazer uma pesquisa bem a fundo Pra ver como é que foi a vida deles Como é que é a vida deles Pra fazer vídeo aqui Mas pra isso a gente tem que ter pelo menos Alguns mil likes Então dá o like aí Compartilha o vídeo aí Já te inscreve no canal se não tá inscrito ainda Na segunda posição a gente tem Jorge Paulo Leme Esse cara é bem conhecido Ele já tem isso aos 80 anos Ele é do Rio de Janeiro E ele também é um dos fundadores aí da 3G Capital O Jorge Paulo Leme Ele já foi várias vezes aí O mais rico do Brasil Mas agora ele caiu pra segunda posição E ele tem um patrimônio de 91 bilhões de reais E na primeira posição a gente tem um cara Que é Líbano Brasileiro E esse é o Joseph Safra Ele é dono do Banco Safra Foi um cara que desde cedo trabalhou com o pai dele O pai dele era dono de um banco Aí depois vieram pra São Paulo E fundaram o Banco Safra Em 1962 E hoje o Banco Safra é a quarta maior instituição Financeira privada do Brasil Essa fortuna toda foi no setor financeiro Tendo hoje ali um patrimônio Cerca de 119 bilhões de reais Se curtiu o vídeo Não esquece de comentar Se tu quer saber mais sobre a vida de alguém Diz sobre quem aí E se a gente tiver mais de mil likes aí no vídeo Eu vou pesquisar sobre a vida dessa pessoa aí Ou de alguns aí Eu vou ver como é que vai ser E vou fazer um vídeo Super bacana aí Beleza? Tchau, tchau